Amor para cuidar. Força para mudar. De família simples e sempre dando muito valor e atenção aos princípios, valores e ensinamentos dos pais, a menina nascida e criada na roça no interior mesmo, em Iporá, Goiás, mudou-se para a cidade quando moça em companhia de todos os familiares. No oeste goiano de nosso estado, estudou, fez boas amizades que cultiva até os dias de hoje. E também foi o período de iniciar as experiências no mercado de trabalho. De tudo, um pouco. Vendendo leite, ovos, rosquinhas, pastéis, de diarista a babá e até entregadora de gás ela já trabalhou. Fez uso ao dito popular que a vida é dura só pra quem é mole. E foi lá mesmo na pequena cidade que ela começou a se sensibilizar ainda mais com o próximo. Atuando em uma área que ela tem muito orgulho e satisfação de representar. A saúde. Após se especializar, Cidadias inicia suas atividades como auxiliar de enfermagem. Atuando em diversos hospitais, conheceu de perto a realidade na questão pública, privada e a importância das pastorais familiares e movimentos religiosos em parceria com a sociedade. Em procedimentos distintos, de difíceis partos a simples vacinas, ela foi percebendo que era ali que pretendia sempre atuar. O tempo passou, novos horizontes surgiram e em um desses momentos, sem temer grandes desafios, Cida da Saúde veio com o esposo e dois filhos para a capital da fé. Aqui como comerciante de artigos religiosos nas proximidades da Basílica, dona da Pamaria do setor Santo Onofre e também da lanchonete na Avenida Manuel Monteiro, foi conhecendo e aumentando o ciclo de sinceras amizades, pois segundo ela, reciprocidade e gratidão não há valor que as compre. Trindade a recebeu de braços abertos e em mais uma dessas boas oportunidades da vida, Deus abriu mais uma grande porta. No início da criação do setor Vida Nova, Cida Dias foi uma das agentes comunitárias de saúde daquela região. Trabalhando dia a dia, sol a sol, sentiu na pele a determinação de um povo trabalhador que lutou para ganhar um terreno digno para se viver assim como ela. E pôde notar que às vezes a humildade e carência é totalmente relativa a pontos de vistas diferentes. O importante e essencial é a mente sadia e ter bem-estar de espírito. Ainda na época, Cida da Saúde fez boas e fundamentais parcerias. Foi convidada a ir a Brasília representar e defender os interesses da classe dos ACS, consolidou ações sociais com a OVG e ganhou inúmeras doações de roupas, brinquedos e cestas básicas para quem precisava. E enquanto líder religiosa, foi coordenadora e cofundadora da Igreja Católica Perpétuo Socorro, instalada com uma boa estrutura até os dias de hoje. Há lugares que aparentemente parecem ter tudo, mas sem a fé na vida das pessoas, é como querer ter uma casa edificada na areia, por isso a perseverança e fibra sempre a seguem. Já em gestões municipais anteriores, ela também deixou sua parcela de contribuição, uma nova marca como referência. Cida da Cultura, criou a ACAT, a Associação Culto Arte de Trindade, enquanto ocupou o cargo de assessora de cultura na secretaria. Dessa colaboração, os profissionais colhem frutos até os dias de hoje. Artistas plásticos ganharam a Casa da Cultura, localizada no Beco dos Aplitos, projeto este idealizado por Cida Dias e parceiros de defesa dos movimentos artísticos e assim implantado pelo governo municipal. Outra conquista foi a Feira da Cultura, situada em frente à Praça da Matriz, uma parceria entre associação, prefeitura e paróquia de trindade e graças a esse apoio, Cida da ACAT auxiliou com que mais de trinta famílias levassem o sustento para suas casas. O tempo não para e ela também não e continua representando a estética, saúde e bem-estar e profissional massoterapeuta com mais de quinze anos reabilitando pessoas. Ela participa das comunidades cristãs São Clemente e São Sebastião, porque evangelizar é preciso. Dividir nossos sentimentos ajuda a somar forças. Aqui compartilhamos contigo um pouco da trajetória de garra de uma pessoa simples que com fibra e foco vem vencendo as adversidades que são impostas no dia a dia. Só muda o futuro quem se reinventa sempre e é com amor para cuidar e força para mudar que tornamos nossos objetivos mais possíveis de se realizar. Concretizando com liberdade, igualdade e fraternidade o legado histórico das mulheres.